O que você quer falar mesmo? A única coisa que você precisa alterar pra... Olá pessoal, eu sou o Gustavo Escomparim, eu sou gestor de tráfico pago aqui na Market.com Digital e hoje eu quero dar um recado pra vocês, tá? E o recado que eu tenho pra dar pra vocês é a única modificação que vocês precisam fazer nas campanhas de tráfico pago hoje, tá? Eu vejo muitas pessoas que fazem diversas campanhas, seja no Facebook, seja no Google AdWords ou até outras plataformas mais alternativas. Todas as pessoas, a maioria delas, assim, o que elas fazem? Colocam um anúncio e mandam pra uma página de vendas logo em seguida. Elas nem engajaram com a pessoa, nem ofereceram conteúdo sequer e já estão querendo vender alguma coisa e depois acham ruim. As taxas de abertura, as taxas de venda, o clique tá caro e tudo mais, né? Todo aquele drama de métricas que você deve estar cansado já de ouvir. A única mudança que vocês precisam fazer quando estão construindo uma campanha de tráfico pago é o engajamento. O que seria esse engajamento? Pense o seguinte, quando você gosta de alguém, quando você quer pedir uma menina em namoro, depois você pretende se casar com ela, você não chega no primeiro encontro já com aliança e pede em casamento. Primeiro você sai com ela, depois vocês se conhecem, pede em namoro, namora algum tempo e depois vocês se casam, certo? Então, é o mesmo processo que acontece com as vendas online. Você pode ir no primeiro dia que você se apresentou pra pessoa e já oferecer algo. O ideal é que você se apresente, você mostre quem você é, você gere valor, você mostre o conteúdo, mostra um e-book, mostra um artigo, mostra um vídeo. Depois que você engajou, você pode fazer uma primeira oferta, uma oferta de baixo valor. Primeiro você chama a menina pro café, depois você leva ela pra um restaurante e assim por diante. É esse o processo que você vai seguir. Então, quando você for criar uma campanha de tráfico pago, pense muito mais no humano, pense muito mais com quem você tá falando e o que você tá falando. Saia do automático. E isso, tenho certeza, que vai fazer uma grande diferença nos resultados das suas campanhas de tráfico pago. Então, ao invés de você simplesmente criar anúncios, crie campanhas de anúncios. Pense em pontos de conversão, pense de que forma você pode estar sempre melhorando o seu conteúdo ou acrescentar novos conteúdos em cada etapa, em cada processo. Porque isso certamente fará com que você melhore os seus resultados. Tá bom? Então é isso, gente. Esse era o recado que eu queria dar pra vocês. Se vocês querem se aprofundar um pouco mais nesse tema, vou deixar aqui na descrição um artigo que a gente tem no blog falando sobre tráfico frio, morno e quente. Então você vai entender todo esse processo de tráfico frio, morno e quente, trazer novas pessoas, deixá-las aquecidas, depois fazer uma primeira oferta. Se você gostou do vídeo, deixa o like, talvez esteja aqui em cima, talvez esteja aqui embaixo e compartilha o vídeo na sua timeline, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.